O Tony Gilroy, que é um roteirista muito cotado, que é, por exemplo, o roteirista dos três episódios da série Born, estreou na direção dois anos atrás com Conduta de Risco, aquele filme em que o George Clooney fazia um advogado de uma empresa imensa de advocacia americana, cujo trabalho era faxina, era varrer para baixo do tapete todos os problemas relativos aos clientes bilionários da empresa para a qual ele trabalhava, e que no meio desse trabalho depara com uma imensa conspiração para acobertar um fato importante. Imagine-se, então, que o Conduta de Risco não é um drama pesado como era, e é, sim, uma comédia, é um filme de golpe. Isso é a duplicidade que o Tony Gilroy dirige, escreve e que reúne de novo o Clive Owen e a Julia Roberts, que tinham contrassenado no Closer e tinham demonstrado ali já uma química ótima, inesperada e ótima. A Julia Roberts é uma agente da CIA e o Clive Owen é um agente do correspondente britânico à CIA, o MI6. Os dois se conhecem em Dubai em 2002, rola um lance, o lance se complica, eles passam anos sem se ver, daí eles se encontram de novo e, pelo jeito, vão se encontrar de novo ainda e cada vez numa cidade. É bem complicado. Mas, enfim, envolve uma armação imensa de espionagem e contra-espionagem entre duas empresas rivais, na verdade, duas megacorporações rivais, de produtos de higiene, beleza, perfumaria e remédios. Ou seja, a gente não está falando aqui de segredos de Estado, a gente está falando da concorrência industrial mais pura e simples. O Tony Gilroy é um roteirista tão bom, ele escreve o diálogo tão, tão bem, que ele consegue tornar isso tudo absolutamente fascinante, desde que o espectador esteja prestando muita atenção, porque é um daqueles filmes complicados em que você acha que está vendo uma coisa, dali a cinco minutos você percebe que, não, não era nada daquilo, era muito diferente. E dali a mais dez minutos você percebe que aquilo que você achava que você tinha entendido, na verdade, também não é aquilo, é outra coisa ainda. Então, para quem gosta de quebra-cabeça, é ótimo. Para quem não tem paciência com essas coisas, é mais uma oportunidade de irritação. É certo, claro, se o espectador for fã da Julia Roberts, que tem se mostrado uma escontida nessa lenta retomada de trabalho que ela está fazendo desde que ela teve os filhos, ou se for fã do Clive Owen, como eu, que está vertiginosamente sexy no filme. Você é um lado, eu me o outro, é perfeito. Você sabe o que eu acho? Eu acho que você gostou da ideia. Admito, você não me confia, não.